Estamos aqui na esquina da 2 e 100 com a Avenida Atlântica, dia nublado, choveu bastante, mas, e ainda o salão de festas aqui é integrado, então você pode abrir as portas e acessar o condomínio. Na área interna há o mezanino, espadaria, uma fonte, a área do mezanino, olha, tem um bar bem interessante, tens aqui um ambiente com essas mesas, tens aqui um bar de apoio, elevador, bancada para DJ, iluminação, você faz a sua balada aqui, não vai incomodar morador porque tem garagem em cima ainda, tem um banheiro exclusivo da boate, pessoal, solo de jogos, aqui adiante nós temos ainda a bicicletária, a geladeira.